Escavação na estrada É um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão para o parquinho Estão todos prontos? Sim, Papai Big! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o sol agora vão ir ao parquinho Ah, por que nós paramos? É um engarrafamento Mas nós precisamos chegar até o parquinho Não se preocupe, George O trânsito está andando de novo O Sr. Touro parou o trânsito Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada Ah, tem água saindo do chão Sim, é por isso que estamos aqui para consertá-la Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso Acabar, acabar! O George gosta de trazer Assim, Sr. Rinoceronte Está bem, chefe O Sr. Touro é o chefe Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água Que está quebrado no subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada Uau! Nós fechamos a água George adora guindastes Guindastes, guindastes Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro Sem problema Tchau! Vejo vocês depois Ah, puxa O George não quer deixar o Sr. Touro Nós vamos ao parquinho, George Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa A Peppa e sua família chegaram ao parquinho Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia Vamos brincar na caixa de areia Eu estou bem Parem! Qual o problema? Nós estamos querendo a estrada E eu sou o chefe Brum! Brum! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso Temos que fazer um buraco Brum! Brum! Nós enchemos isso Brum! Brum! E a estrada está consertada Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa Ah, não! Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa No caminho para casa, George Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo Cavar! Cavar! Brum! Brum! Aqui estamos nós Ah, o Sr. Touro não está aqui O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora Ah, não é... Cavar! Cavar! Brum! 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 Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo? Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito Como você conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Se vestindo de mamãe e papai A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas Uau! O chapéu do papai! E esse é o vestido da mamãe George! Vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai Aqui está o chapéu do papai E aqui o casaco do papai Como vai, papai? Agora é minha vez É o vestido da mamãe E o chapéu da mamãe Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos Agora eu tenho que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Aham! Um pouquinho de pó Que lindo! Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha, papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá, Peppa Olá, George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah, sim, é claro Olá, mamãe Olá E este é o papai Pig George E olá para você também, papai Com licença Tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso Faça aquilo Não Obrigada Adeus A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George está um pouco entediado Desculpe, papai Estou acabando Pronto Acabei Vamos, papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau para vocês, mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá, Peppa Olá, George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E este é o papai Pig O papai está aqui para trabalhar Quanta gentileza, papai Pig Mas tenha cuidado É um buraco bem fundo Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai Eu também quero tentar roncar bem alto Sorvete, pessoal Sorvete Peppa George Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer Eu sou a mamãe Pig E este é o papai Pig Tem certeza? Sim Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos Ah, que pena Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles Mas se não conseguirmos achar eles Estamos aqui! Peppa George George Vocês estão aí? Sim, mamãe A gente só estava fingindo que era você e o papai Vocês nos enganaram